Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão aí da Ux 2019 sobre termoquímica, que diz assim O litergílio é o nome comercial do óxido de chumbo 2, trata-se de um sólido insolúvel em água, sem cheiro e altamente tóxico. É utilizado principalmente na indústria para refinamento de óleos, separação de ouro e prata, na mineração, produção de tintas, esmaltes e vernizes e ainda na fundição de vidros e cerâmicas. Quer dizer, ele tem uma baita aplicação em tudo quanto é indústria e aqui foi dada agora as equações termoquímicas descritas abaixo podem ser utilizadas para determinar a variação de entalpia padrão de formação de um mol desse óxido, a partir de chumbo metálico e oxigênio. Bom, então a gente está vendo as reações aqui com seus respectivos ΔH, quando é positivo é endo, quando é negativo é exo, endo absorve calor, exo libera calor e a gente está vendo aqui óxido de chumbo mais carbono, grafite, formando chumbo mais monóxido de carbono e aqui embaixo tem uma combustão incompleta do carbono, por estar formando CO e aí continua assim, né? O nosso comando é 310.8 gramas de chumbo metálico, né? Reagirem completamente com quantidade suficiente de gás de oxigênio para formar o óxido de chumbo 2, a energia liberada em quilojolos será D. Bom, para avaliar, a Ux fez um negócio que ela faz sempre, né? Não precisa ler o enunciado, basta ler o comando e começar a fazer a reação. Então, isso é normal na Ux, tá? Se você não tiver tempo, cara, não leia a parte de cima, né? Já essas equações a gente vai precisar porque trata-se de lei de Hess. Então, se você quiser revisar essa matéria dentro de termoquímica, né? Que termoquímica é bem grandinho, o nome dessa matéria ainda é lei de Hess. E olha só o que ele está te induzindo, tá? O Ux consegue raciocinar comigo da seguinte maneira, ó. Se eu tenho 310.8 gramas de chumbo metálico, então o que é o chumbo metálico, né? Vamos destacar que o chumbo metálico é esse cara aqui, o PBS, tá? Esse é o chumbo metálico. O PBO é o óxido de chumbo, que é outra substância. E vão reagir com quantidade suficiente de oxigênio. Quem que é o oxigênio, né? É o O2. Então, tem uma quantidade suficiente de oxigênio, O2, para formar ainda óxido de chumbo 2. Então, esse aqui é o óxido de chumbo, né? É uma das substâncias que está aqui, tu não ia inventar uma nova, né? Mas tu pode entender também que o oxigênio é menos 2, né? Se é óxido, né? O oxigênio é menos 2, né? Isso é conceitual. Não pode ser menos 1, senão vai ser um peróxido. Então, esse chumbo aqui só poderia ser o chumbo mais 2, porque tem que fechar 0 nox aqui, né? Só que na nomenclatura a gente usa o número em romano, né? E não o número normal que a gente usa, né? Algébrico? Alárbico? Não sei qual é o número. Então, a energia liberada em quilojoules será de quanto? Bom, essa reação aqui é a reação que eu preciso. Só que como ele está perguntando qual é a energia liberada para essa quantidade de gramas, a gente cai nas quatro linhas da estequiometria. Só que eu preciso o ΔH dessa reação para poder fazer estequiometria em cima disso, né? Então, o que eu preciso, né? Ó, eu preciso dessa reação e eu preciso descobrir esse ΔH. Então, com essa reação aqui, eu faço a questão. Só que eu preciso das outras duas para ter essa aqui, né? Porque essa aqui que ele está pedindo não é nenhuma dessas duas. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso que o chumbo metálico esteja antes da flecha. E aqui ele está depois. Então, eu vou ter que inverter a primeira. Só cuida, né? Tu inverte tudo. Tu passa o monóxido de carbono também. Então, o chumbo metálico, monóxido de carbono. Dando aqui óxido de chumbo e grafite. Então, o que estava antes, né? Óxido de chumbo e grafite, eu passei depois da flecha. Se eu invertir essa reação, eu inverto o sinal e fica menos 106,8. Bom, a outra reação, eu quero o oxigênio antes da flecha. Eu quero antes da flecha e ele está lá antes da flecha. Então, não mexe nessa. Não mexe na reação. Não mexe também no ΔH. Bom, vamos testar aqui. Eu vou somar essas reações, né? E se eu somar essas reações, eu posso cortar o monóxido de carbono aqui com o monóxido de carbono. Eu posso cortar o carbono grafite com o carbono grafite. E o resto, o que ficou antes da flecha, eu mantenho, né? Então, o chumbo e o oxigênio, que ficou depois, também mantém o óxido de chumbo. Então, se eu somei essas duas reações, eu posso somar o ΔH também tranquilamente. Que, no caso aqui, né? Vai dar menos 217,2. Beleza? Bom, agora que eu já sei a energia liberada, né? Por essa reação, agora é a parte fácil. Vou na tabela periódica e vejo quanto que é um mol de chumbo, né? Então, essa é a nossa primeira linha, que tem a reação com o ΔH. A segunda linha, eu sempre escrevo o número de mols. Então, a segunda linha, o número de mols. Tu vai ver a gente resolvendo exercícios, assim, tanto em termoquímica, como enetroquímica, como estecometria. Então, é a método das quatro linhas, tá? Então, a segunda linha, o número de mols, que no caso aqui é o número da frente, né? Aqui seria meio. Eu tô pegando de chumbo, que é 1, porque ele tá dando a massa de chumbo, né? Então, eu fui na tabela periódica, olhei o chumbo, era 27,2. Quer dizer, 207,2. Eu fui na tabela periódica da Ux, tá? Porque a Ux, ela adora botar vírgulas. Tem vezes que até vem ter quatro casos atrás da vírgula. Então, eu fui na tabela periódica da Ux daquele ano e peguei qual que é a massa de chumbo, que é a 207,2. E esse 2 vai fazer diferença, não vai dar um valor exato se tu não usar. Então, tu já sabe, né, que pra Ux a gente tem que usar os números com todas as vírgulas fornecidas. Então, eu vou pegar esse 310,8 gramas e igualar aqui o x, né? Então, pra achar esse x eu faço 310,8 vezes 217,2, dividido por 207,2. E esse valor fica 325,8 quilojoules. E por isso que nossa resposta aqui vai ser letra B, de Brava, Praia Brava, né? Saudades aí, Praia Brava. Gente, então, se você quiser mais informações, né, ou como entrar em contato comigo, tá todos os links aqui na descrição do vídeo. Eu já te dou a novidade que tá sendo montado o studybook Química na Ux, cara. Com todo esse material, então daqui uns dias eu anuncio ele, tá? E vou ter que mudar a descrição do vídeo, eu já coloco esse link também. Mas, por enquanto, não tenho link porque ele não tá pronto ainda. É só um spoiler do que tá vindo aí, beleza? Valeu, gente, espero que vocês tenham curtido essa resolução aí. A prova da Ux, ela preza por isso, né? Ela preza por roubar seu tempo. Então, eu vou te dar as dicas aqui de como resolver a prova da Ux da melhor maneira possível, tá? Tá aqui o aulão. Dá uma conferida, eu acho que você vai curtir também. Bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.